Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo. O detalhe é que o Atlético, para este compromisso, vai em busca dos seus primeiros pontos nessa fase de grupos, já que no jogo passado, a sua estreia contra o Libertado Paraguai, o time que foi derrotado em Belo Horizonte por 1x0. Para este jogo, o técnico Eduardo Cudê não conta novamente com o Pavon, ainda com aquela punição da Comebol, inclusive esse é o último jogo que ele deve cumprir de punição, na próxima rodada ele já estará à disposição do técnico argentino e também o lateral direito Saravia, ele que recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora deste compromisso. Mariano deve ocupar a lateral direita e o Dodô pode ser a opção na ala esquerda do Atlético. Então a bola rola às 9 da noite, o Atlético precisando dessa vitória para respirar e, enfim, entrar nesta fase de grupos da Copa Libertadores. Com as informações do Atlético, o repórter Tiago Malta. Até mais. Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo.